Atualiza informações sobre isso durante o nosso encontro. Já estou indo para Blumenau, Moisés Tuker está chegando aqui no nosso giro de notícias. Lembram daquele caso da menininha Luna? 11 anos, foi morta em Timbó. História tristíssima, envolvendo a mãe, o padrasto. E agora o Moisés tem novidades, porque a Polícia Civil de Timbó concluiu o inquérito sobre o caso da menina. Muito bom dia, Moisés Tuker. O que a gente tem para atualizar o caso? Olá, Márcia. Bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, depois de 60 dias, então, a polícia concluiu esse inquérito sobre esse caso Luna, que comoveu toda a região aqui do Vale do Itajaí, a menina de 11 anos, que foi morta pela própria mãe e também pelo padrasto. Então, mãe e padrasto foram indiciados, Márcia, pelos crimes de feminicídio, tortura e estupro de vulnerável. A Polícia Civil também representou pela prisão preventiva, então, dos dois indiciados, já que eles estavam cumprindo a prisão temporária, né? Os dois estavam presos desde que o delegado começou essa investigação. O delegado André Beckman, que é o responsável, então, por toda essa investigação, dará uma coletiva de imprensa ainda na manhã desta segunda-feira, viu, Márcia? Para esclarecer todos os detalhes sobre essa investigação, que durou cerca de dois meses. O corpo de Luna, né? Só para a gente relembrar de todo esse caso, chegou já sem vida ao Hospital Oase, na cidade de Timbó, no dia 14 de abril. Inicialmente, havia uma hipótese da criança ter morrido a caminho do hospital, mas foi descartada, né? Já que a perícia apontou que a Luna já estava morta, quando a família acionou o corpo de bombeiros naquela ocasião. Os hematomas em todo o corpo dessa menina de 11 anos de idade e o sangramento na genitália levantaram, então, essa suspeita, né? Após perícia e com indícios de crime, de violência contra a menina, eles foram intimados a depor novamente, então, pelo delegado. E aí ficou tudo esclarecido, Márcia. Investigação aí, que durou 60 dias. O delegado André Beckman, então, concluiu esse inquérito policial. Infelizmente, né, de acordo com informações do delegado, esses dois criminosos, vamos dizer assim, né, Márcia? Tanto a mãe quanto o padrasto foram indiciados por três crimes. Feminicídio, tortura e estupro de vulnerável. É claro, Márcia, a nossa equipe vai estar acompanhando essa coletiva hoje pela manhã, que o delegado vai dar para toda a imprensa. E, com certeza, amanhã, na edição do SC Noir, a gente traz mais detalhes sobre esse crime que chocou toda a região aqui do Vale do Itajaí. Márcia? Certeza, né? É muito triste tudo isso. Com certeza, a gente continua acompanhando e dividindo aqui com o nosso telespectador. Obrigada, Moisés Tuque, pela primeira participação. Obrigada, Moisés Tuque, pela primeira participação.